E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mário Cal e esse é um vídeo feito em parceria com o programa Cultura Abraça da Secretaria de Cultura de Campinas. E eu tô aqui pra falar um pouco sobre a minha vivência e a minha carreira como artista. Eu nasci aqui em Campinas, mas eu morei em Pedreira até os 18 anos. Em 2003, eu vim morar aqui em Campinas pra fazer a faculdade e tô aqui desde então. Eu sou um artista, essencialmente um desenhista. Eu acho que eu posso falar que eu sempre fui artista. A minha conexão com o desenho e com a narrativa sempre esteve comigo desde criança. A família diz que desde os 2, 3 anos de idade eu já pegava uma caneta e rabiscava papéis e me divertia um monte fazendo isso. Mas até aí, toda criança desenha. A diferença é que algumas continuam desenhando ao longo da sua vida e outras param. A maioria para. Eu continuei desenhando. E aí, de tanto desenhar, eu acabei ficando mais ou menos bom nisso. Lá pelos 12 anos de idade, eu vim pra Campinas fazer aula de desenho no estúdio do Paulo Branco, que é um dos grandes artistas aqui da cidade, da região, um grande mestre e uma pessoa muito querida pra mim. E essa minha formação em desenho, principalmente as aulas com o Paulo Branco, foram muito importantes por ter me apresentado a um espectro muito maior do que é possível fazer com desenho, com pintura. Eu estudei na escola do Paulo Branco durante dois anos. E em seguida, eu fui fazer aulas com o Dag Lemos, mais especificamente de histórias em quadrinhos, que é a minha grande paixão da vida. O Dag também foi um professor de desenho muito importante aqui de Campinas, infelizmente já é falecido. Como eu falei, as histórias em quadrinhos sempre foram a minha maior paixão. E desde criança eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com arte. Esses cursos que eu fiz foram muito importantes. Abriram meus horizontes, abriram meus olhos. Eu aprendi técnicas diferentes, como usar vários tipos de material e como me expressar melhor usando o meu próprio desenho. O que é muito importante pra minha carreira a partir desse momento. Com 18 anos, então, eu passei no vestibular de artes visuais na Unicamp. Eu vim aqui em Campinas pra fazer esse curso e me formei com licenciatura e bacharelado em artes visuais. Essa experiência na Unicamp também foi extremamente importante. Até então, o meu desenho era uma coisa muito mais focada em história em quadrinhos, em publicidade, em ilustração editorial. Ou seja, era um desenho pensado como forma de trabalho, como forma de comunicação, claro. Também como forma de expressão, mas era muito focado nessa questão do mercado. Na universidade eu aprendi mais sobre o âmbito artístico, de como me expressar melhor. E claro, também abriu um grande horizonte, tanto na questão técnica, artística, quanto na poética. E claro, toda a vivência colabora pra gente se transformar em algo maior. Eu posso dizer que eu entrei na faculdade como um desenhista e saí dela como um artista. Durante a faculdade, eu comecei a explorar muito e a estudar muito sobre história em quadrinhos. Lá mesmo no curso de artes visuais, não tinha nenhum tipo de foco com a narrativa que eu tava interessado, essa coisa da história em quadrinhos. Então, eu estudei muita coisa por fora. Fiz outros cursos, estudei bastante material teórico e, claro, produzi pra caramba. Eu falei que eu sempre quis trabalhar com desenho, eu sempre quis ser artista. E lá, quando eu era criança, eu inventava mil personagens e queria abrir uma editora e trabalhar com a Marvel, trabalhar com o Maurício de Souza. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo melhor do mercado e da cena. E aí eu fui descobrindo outras formas de contar as minhas histórias e trabalhar. Em 2004, eu posso me considerar que eu já era um profissional. Eu já tava trabalhando, ou seja, produzindo artes visuais pra clientes diversos. E começou, então, a minha jornada como ilustrador, onde eu desenhei pra agências de publicidade, produtoras de vídeo, portais de conteúdo online, bandas e festivais de música, editoras fazendo desenhos pra revista, pra livro, pra material didático. Em 2004, eu também oficializei a minha carreira paralela de professor. Eu já vinha dando algumas aulas particulares e fazendo as monitorias que a licenciatura na faculdade pede. Mas em 2004, eu comecei a dar aula de artes pro Ensino Fundamental I, no Colégio Vila Lobos de Amparo, que foi onde eu me formei no Ensino Médio também. Essa experiência, apesar de muito divertida e muito importante na minha formação, foi meio caótica, porque eu era muito novo e muito imaturo ainda. Então, eu ainda tava aprendendo como é ser professor. Em 2007, eu fui convidado pra dar aulas na Pandora Escola de Artes, aqui de Campinas, onde eu fiquei até o comecinho de 2022. Nesse meu tempo na Pandora Escola de Artes, eu cresci muito como profissional, muito, muito como artista. Eu revolucionei todo o meu jeito de pensar e fazer o meu desenho e os meus quadrinhos. E eu também ajudei na formação de muita gente bacana, que hoje é atuante no mercado também. Nesse meio do caminho, eu acabei desenvolvendo a minha primeira série de histórias em quadrinhos, que eu chamei de Pieces, ou seja, Pedaços, em inglês. O fato de eu ter batizado essa série com o nome em inglês, até hoje, não faz muito sentido, mas me soava melhor do que Pedaços. Mas enfim, estamos aí até hoje produzindo histórias dessa série. Então, o meu interesse em contar histórias usando desenho, usando quadrinhos, nunca parou. Eu sempre quis me comunicar e me expressar dessa forma, e durante a faculdade eu descobri novas formas, novas técnicas de fazer isso. O meu desenho, então, começou a agregar vários tipos de formas de acabamento, técnicas misturadas e composições diferenciadas de página. Eu acredito que isso leva o meu trabalho com quadrinhos para um patamar um pouco diferente, porque é muito mais poderoso, usando toda essa técnica mista, acessar uma poética, uma dramaticidade maior. Os meus trabalhos em quadrinhos, eles essencialmente giram em torno dos dilemas psicológicos dos personagens. Então, são desde dramas, até terror, até super-heróis ou humor, sempre focado no que as pessoas sentem e nas suas jornadas interiores. Então, dessa forma, poder fazer técnica mista e tentar buscar a forma mais potente de canalizar essa história, de contar essa história, é super importante. Conforme eu ia pesquisando cada vez mais sobre o quadrinho brasileiro, e, mais importante, o quadrinho autoral e independente, eu fui conhecendo uma cena incrível, um universo gigantesco de possibilidades de publicação. E, nesse ponto, eu entrei no grupo de autores da Front, que era uma antologia temática de quadrinhos, produzida pelos autores e publicadas pela Via Letra Editora. Da Front, que eu comecei a publicar, eu entrei para o Quarto Mundo, que foi o maior coletivo, talvez o mais importante coletivo de autores independentes brasileiros da história. E foi dentro do Quarto Mundo que eu publiquei vários quadrinhos, tanto os meus sozinhos, quanto em parceria com outros autores. E o Quarto Mundo deu origem, logo em seguida, ao Petisco, que foi um coletivo de autores independentes que publicavam na internet. Durante todo esse tempo, eu participei de diversas publicações, participei de vários eventos. Agora, falando das histórias em quadrinhos, que é onde eu mais invisto a minha energia, o meu amor, a minha paixão, eu tenho publicado incessantemente, desde 2004, quando eu comecei, mas eu já fazia quadrinhos antes, é que eles não eram publicados. Apesar de fazer quadrinhos desde que eu era criança, é em 2004 que eu começo o que eu chamo de, realmente, a minha fase mais autoral, mais artística, mais profissional de quadrinista. Além da série Pieces, que foi publicada de forma impressa em 2009 e 2010, em três edições pelo Quarto Mundo, eu também publiquei uma série de outras coisas. Teve Burocrátia, com o roteiro do meu amigo Bruno Ishikawa, teve By the Southern Grace of God, que eu fiz com o roteirista americano Elton Pruitt, e eu também publiquei Nós, dessa vez pela Balão Editorial, que traz a história em quadrinhos que eu fiz para a exposição de formandos das artes visuais da Unicamp, e mais um relato de produção da obra, ou seja, basicamente, a publicação do meu TCC. E em 2008 eu fui convidado para ser ilustrador de uma adaptação em quadrinhos do Dom Casmurro, que estava sendo escrita pelo Felipe Greco. A gente trabalhou nesse quadrinho durante cerca de seis a sete anos, e foi publicado no final de 2012, com grande sucesso de crítica e público. É um trabalho muito, muito bacana, que eu tenho muito orgulho de ter feito. Em 2011 eu comecei a publicar Terapia, uma história em quadrinhos dentro do selo Petisco, produzida a princípio só para a internet, com o roteiro do Rob Gordon e da Marina Curses, e meu também, e Arte Minha, que é uma história em quadrinhos sobre autoconhecimento e blues. Terapia acabou sendo publicada em forma de livro em 2013, no volume 1, e agora em 2022 vai sair o volume 2, finalmente, para a gente concluir essa história de forma impressa. Na internet, Terapia foi publicada até 2018, quando a gente concluiu o último capítulo. Em 2014 eu produzi, escrevi, editei e publiquei de forma independente Morfine, que é uma história mais longa, um pouco mais profunda, derivada da série Pieces. Em 2015 eu produzi com o roteiro do André Diniz, Quando a Noite Fecha os Olhos. Em 2016 eu lancei Pieces Parte do Todo, que seria uma continuação da série Pieces, com histórias mais maduras, dessa vez publicadas pela Jupati Books. E também em 2016 eu conheci o Lucas Oda, e a gente começou a elaborar a série Monstruário. Monstruário foi publicado em seu volume 1 em 2017, numa edição financiada pelo PROAC. Em 2018 nós lançamos uma série spin-off, chamada Arquivos Secretos, e em 2019 nós lançamos Monstruário Vol. 2, para fechar a saga. A série Arquivos Secretos continua, com uma nova edição que foi lançada em 2021, e uma nova agora para 2022, que nós estamos começando a produzir. Também em 2018 eu ilustrei e editei o livro de memórias da minha avó Páscoa, que se chama Lembranças da Minha Infância. Esse livro também é um dos projetos mais queridos que eu já fiz. Em 2020 veio a pandemia, a gente teve que ficar em casa, eu comecei a dar aulas online, e até hoje eu trabalho com mentorias de projetos criativos, seja de livro ilustrado, de criação de personagem, ou de publicação de quadrinhos. Também em 2020 eu comecei a trabalhar com a editora Universo Guará, fazendo arte final de algumas histórias, e comecei a desenvolver a adaptação de Anne de Green Gables, que tem roteiro da Larissa Palmieri, cores da Fabi Marques, e foi editada pelo Daniel Esteves. Esse quadrinho foi lançado no finalzinho de 2021, também com bastante sucesso de crítica e público. Ao longo da minha carreira, eu fui indicado ou finalista várias vezes a prêmios importantes aqui do Brasil, e ganhei algumas vezes. Vale dizer que o quadrinho Terapia foi indicado na categoria Melhor Quadrinho para a Internet do troféu HQ Mix durante todos os anos em que foi publicada, e a gente ganhou duas vezes. Dom Casmurro também ganhou o HQ Mix em 2014, de Melhor Adaptação para Quadrinhos, e ganhou também dois prêmios Jabuti. Eu também ganhei duas vezes o troféu Ângelo Agostini como Melhor Desenhista do Ano em 2015 e 2017. Para mim, isso é uma honra incrível, mas melhor do que isso é saber que não só os meus colegas, mas principalmente os leitores que acompanham o meu trabalho, gostam de verdade do que eu faço, e se conectam com as histórias que eu gosto de contar. Fazer histórias em quadrinhos é muito legal e é uma forma poderosa de comunicação, e eu gosto de usar essa linguagem para falar sobre assuntos pertinentes com os meus leitores. Se você quiser conhecer mais sobre minha biografia, meu trabalho, minhas publicações, é só acessar o meu site. Se você quiser me acompanhar, também tem um canal aqui no YouTube com vários vídeos bacanas, e eu tenho uma newsletter semanal onde eu falo dos meus projetos e reflexões sobre a vida do artista. Você encontra link para todos esses canais, inclusive minhas redes sociais, no meu site. Eu espero você por lá. Foi um prazer conversar com vocês, espero que vocês tenham curtido um pouquinho dessa amostra do meu trabalho, e a gente se vê por aí. Fiquem bem, se cuidem, e até breve. Um grande abraço para vocês, e tchau!